Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como a gente pode transformar um ventilador projetado para 220 volts e fazer ele passar a funcionar com apenas 12 volts. Eu tenho percebido que o pessoal tem uma neura muito grande de tentar produzir 110 ou 220 volts com geradores caseiros e vou contar para vocês, isso é muito complicado. Dá a sensação de que se eu não tiver essas tensões, 110 ou 120 volts, eu não conseguiria fazer nada. Então eu vou tentar mostrar ao longo de uma sequência de cerca de 5 ou 6 vídeos que quase 100% dos equipamentos que a gente tem em casa existe uma versão projetada para 12 volts e se não existir ou se você não tiver condições de adquirir, você pode fazer adaptações e conseguir fazer esse equipamento funcionar com 12 volts. Bom, vou começar então com esse vídeo de hoje que é transformar esse ventilador de 220 para 12 volts. Então eu já deixei ele meio que desmontado aqui, né? Então eu vou utilizar essa hélice, esse motor não vou precisar. No lugar desse motor, eu posso estar usando esse motor retirado de uma impressora da HP. São modelos mais antigos. É um modelo mais antigo. Bem robusto, né? E acho que isso daqui vai ser mais fácil de vocês encontrarem. É um motor de vidro elétrico. Ele fica dentro dessa máquina de vidro elétrico. É esse motor que está aqui. Então vocês podem desparafusar aqui e tirar essa parte. A gente vai usar essa parte. Esse motor não foi projetado para funcionamento interrupto, né? Então ele deve esquentar um pouquinho. Nesse daqui que eu usei num robô que eu tinha aqui, eu fiz alguns furos aqui que melhorou a ventilação dele. Então caso o ventilador de vocês, né, esquente, vocês podem optar para fazer isso. Existem dois ímãs que foram colocados aqui e aqui internamente. Então essa parte aqui pode ser furada. Façam os quatro furos de cá e de cá. Você tira o ímã, existe um arame que prende lá dentro, você pode tirar esse ímã, fazer os quatro furos aqui e recolocar. Não tentei furar com o ímã lá dentro não, porque a limalha de ferro que sai daqui cai nos ímãs e é complicado para tirar depois. Então a gente vai usar esse motor aqui. Então ele vai ser preso aqui no ventilador. E para nossa sorte, essa rosca que tem aqui, ela acabou se encaixando perfeitamente aqui no furo do ventilador. Então não tive nem muito problema na hora de colocar esse motor aí. Bom, então a gente vai prender esse motor aqui. Ah, existe um parafuso que prendia ele na máquina do vidro elétrico, né. Então, sem ele, ele fica solto. Tá vendo? Então, você vai colocar esse rotor lá dentro, prender aqui e depois vocês vão ter que tentar prender com arame. Vocês vão ter que tentar prender com arame aqui para ele não sair. Eu funcionei ele por muito tempo aqui e não chegou a sair não, sem prender nada nisso. Então vamos lá. Então deixa eu tentar encaixar essa hélice aqui. Então eu vou tentar colocar aqui meio que girando. Para garantir o encaixe melhor. Bom, vamos ver se não ficou... Ele tá meio bambu aqui. É, parece que ficou bom. Vamos fazer um teste aqui então, né. Bom pessoal, então tá aqui a nossa bateria de 12 volts. Vamos ligar aqui então, né. E o cabo negativo aqui. E o cabo positivo. Vamos segurar o motor aqui porque senão ele vai ser jogado longe, né. Então, perceberam aí? Tem bastante força esse motorzinho. Deixa eu tentar fixar ele aqui. E o vento é bem forte mesmo. Bom pessoal, então eu prendi aqui, né. Prendi essa parte com o arame, prendi no corpo do motor. Aqui eu coloquei um anel metálico também, feito com arame. Para não correr o risco desse plástico acabar quebrando com o tempo. Então eu dei uma reforçada ali. Bom, então agora a gente vai prender o corpo do motor aqui no ventilador. Então, eu fiz uns furos aqui embaixo. Vou colocar esse pedaço de cobre que é mais maleável, ao invés de um arame de aço. Fica melhor para a gente prender o motor sem forçar muito o plástico aqui. É, parece que ficou bem firme. Bom pessoal, para fazer a ligação então, eu providenciei esse cabo aqui para um conector para acendedor de cigarros, né. Então, preparei também isso aqui. A gente encontra esse aqui no comércio, lojas de eletrônica e até supermercados. É, uma... um conector para acendedor de cigarro que inclusive vem com uma saída USB. Eu desativei essa daqui porque ela ficava ligada o tempo inteiro. Então, eu quero colocar um botão liga e desliga aqui para ele ligar apenas quando eu for utilizar mesmo para carregar ou para carregar algum equipamento. Bom, então... Nessa ligação aqui, ó... O polo lá dentro é o polo positivo. Esse anel aqui em volta é o polo negativo. Então, você tem que prestar atenção nisso na hora de fazer a ligação, né. Conectei então. Faz um teste também, ó. Um teste de condução com multímetro para saber quem vai ficar ligado no negativo, quem vai ficar no positivo. Então, conecto ele aqui. E vou ligar no ventilador, então. Então, aqui. O meu fio negativo. O polo negativo aqui. Eu não vou fazer solda nesse momento não, para não atrasar muito o andamento do vídeo. Então, aqui, ó. Ligando aqui. Ah, e uma dica para vocês. Como a gente trocou esse motor aqui para um motor mais leve, Esse ventilador ficou meio... Ficou sem sustentação, né. Então, quando eu ligo, a tendência dele é sair andando. Então, tentem colocar alguma coisa pesada, preencher com concreto, ou colocar um pedaço de ferro aqui embaixo, para dar alguma estabilidade para ele. Agora, a gente pode controlar a rotação do motor também, da seguinte forma. O próprio ventilador tem essa chavezinha aqui, que tem múltiplas posições, né. Então, você pode colocar na posição desligado, velocidade 1, 2 e 3, né. Você pode colocar 3 velocidades. E essas velocidades, você vai conseguir fazendo isso daqui, ó. Você vai adquirir resistores. Esse daqui é um resistor de 4,7 ohms. Eu tenho esse aqui também de 2,2 ohms e 3,3 ohms. O ideal seria que você fizesse e comprasse 3 desses aqui, ó. 3 de 3,3 ohms e fosse colocando assim, ó. Vamos supor que todos eles fossem de 3,3 ohms. Você coloca todos eles ligados entre si, né. Você faz uma ligação. E aí você vai ligar para a corrente elétrica ter que passar por todos eles. E aí eu tenho 6 ohms. Ou então passar só entre o segundo e o terceiro. Ou então passar só pelo terceiro. Então aqui, passando só por esse, eu tenho a velocidade mais alta. Por esse aqui, a velocidade intermediária. E por esse aqui, a velocidade mais baixa. Ou posso optar por apenas dois, né. Eu teria a velocidade mais alta, quando a corrente entrasse direto no ventilador. A velocidade intermediária, quando passasse por esse daqui. E uma terceira velocidade, quando passasse por esse. Então a ligação poderia ser feita assim, ó. Deixa eu pegar esse daqui. Então eu vou ligar esse resistor em um dos polos ali do motor. E posso fazer isso daqui. Vocês não vão perceber o giro, mas deixa eu tentar. Eu vou colocar a câmera perto do motor para vocês perceberem a mudança da velocidade. Tentem perceber aí. O motor foi ligado direto na bateria. Usando o resistor. A velocidade já cai bastante. Esse é o resistor maior que eu tenho. 4,7 ohms. Vou ligar aqui o de 2,2 ohms. Então, ó. Ligando direto. E ligando o de 2,2 ohms. Eu acho que ficou até melhor. Então vocês podem fazer combinações com esses resistores aí. E obter duas ou mais velocidades. E um detalhe. Aí esse resistor aqui vai ter que ser colocado. Não deixe em contato com o material plástico, né. Pode deixar do lado de fora aqui com a tela de proteção para ninguém encostar a mão. Coloque uma telinha aqui com os resistores lá dentro. E coloque uma chave para ligar. Então deixa eu deixar ele na velocidade intermediária aqui. Ele já está esquentando em minha mão aqui. Então é isso aí, pessoal. Vocês podem desligar aqui. Então essa é uma solução que eu achei mais interessante. Porque alguns vídeos mostram um ventilador onde a pessoa usa um alternador. Um alternador é... Acho que é um alternador. Aquele elemento que pega os 12 volts da bateria e leva para 110 ou 220 para usar os equipamentos caseiros. Existe uma perda de energia quando você faz isso. Porque o equipamento vai se aquecendo e ele está participando energia. Então se você ligar diretamente, essa perda de energia é menor. Então se com um alternador você teria aí umas 4, 5 horas de ventilador ligado. Ligando dessa forma aqui, você vai ter para mais de 20, 30 horas para manter esse equipamento ligado. Dependendo do tamanho da sua bateria, claro. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Deem um like se gostaram, né. E compartilhem o vídeo com os amigos. Até mais. Tchau, tchau, tchau.